Sejam bem vindos a mais um vídeo, começar a semana, da única maneira que eu imagino começar uma semana, no escritório. Hoje vamos falar sobre os meus objectivos, os objectivos que eu estabeleci, olha aqui que giro! Como já estava a dizer, objectivos que eu estabeleci e que talvez, talvez tenham sido um bocadinho demasiado ambiciosos para mim, mas sobre isso falamos mais à frente, entre outras coisas, para já! Estamos a começar, estamos porque eu não estou sozinho, veem os Smurfs de lá atrás, vou começar mais uma semana! Oh Maga! Oh Maga! Então não é bonito as pessoas ficarem a sair com 5 segundos disto só! Vamos para mais um vídeo! Você se sabe de qualquer coisa Você gostou 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 Vai do azó, é vaidade, é pura da vaidade, é, é, pá, ficam lindas, ficam lindas aqui, lindas! Uou, umas sobras antes falávamos noutro vídeo, porque hoje o tema não é este, só estou aqui a babar, digam lá, digam lá, esteticamente fica qualquer coisa, mas é sobre as funcionalidades que nós vamos falar mais para a frente, porque esteticamente é o que é, mas o que é que tu ganhas com as rodas destas, falaremos num vídeo mais à frente, se quiseres deixar aqui nos comentários alguma dúvida que possas ter, para eu depois tentar responder, hoje é mesmo sobre as métricas que eu escolhi para mim próprio, para me manter em forma e esta semana que terminou foi caótica para mim, chegou o outono e o outono chegou como tinha que chegar, só que eu psicologicamente não estava a contar já com tanta chuva, com tanto vento e disse, Ei Pedro, vai-te deixando ficar em casa! E este, Ei Pedro, vai-te deixando ficar em casa, deu hoje de manhã em mais 1kg na balança! Temos que regressar rápido, rápido às métricas, que eu próprio, que eu próprio me estabeleci! Esta é a razão da minha falta de motivação para proteger com as minhas métricas, que foram estabelecidas, mais ou menos ali, no final do 1º trimestre, é por aqui, por aqui, por aqui, aqui é um bocadinho de terra, com um fazende tendo de fazer 500km por mês, epá não é muito, não é pouco, para mim estava a ser divertido completar isto, e então há pouco tempo, como estava a fazer isto com alguma facilidade, que não sei, vou aumentar isto para 750km por mês, só que esqueci-me, que entretanto, entrava o outono, e com o outono, o que é que vem também? Além das castanhas e o vinho novo, vem a chuva, vem o vento, e com o perdo, vem também o desânimo! O que é que vem? 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 Boa Marta! A Mar e Mar, a ir e voltar! Acabamos a apanhar uma tromba d'água massiva em cima de nós, uma coisa do outro mundo, quando saímos de casa, eu ia pensar que estava a me olhar, o Rafael disse, pai já parou de chover, podes vir, podes vir apanhar um banho ali na Ribeira que vai ser uma coisa do outro mundo! Foi uma tromba d'água gigantesca, e eu acho que estou, a sensação que eu tenho é que estou enxercado, da cabeça, os cabelos não estão, só as pontas é que são molhadas, é vantagem! Mas até aos pés, completamente enxercado, completamente! E a própria qualidade do vídeo que eu vos apresento hoje, faz com que seja uma das razões pelas quais eu não gosto de ladrar a chuva. Eu na verdade eu não gosto de ladrar a chuva, seja em que situação for. Sair de casa a chover não faz, sinceramente, parte daquilo que me diverte. Se pelo caminho tu apanhares uma grande de uma chuvada, como acabou até por ser esta volta, e acreditem que foi uma senhora de uma chuvada, chegámos a casa completamente enxercados. Bom, mas falando às métricas e falando aqui também um bocadinho sobre como é pedalar a chuva, aproveitar, já que estou aqui, acontece é que eu este ano tenho aproximadamente 5 mil km feitos, no início do ano não fiz assim tantos km, mas depois ali a partir da primavera a coisa começou a correr francamente bem, as manhãs super agradáveis, aliás eu acho que a primavera é a altura ideal para nós começarmos a treinar, para levarmos avante qualquer tipo de plano, qualquer solução, porque os dias são cada vez mais compridos, os dias são agradáveis, então para mim é fácil levantar-me cedo, fazer duas horas de manhã, e eu comecei a perceber que a métrica que eu tinha posto mostrava de fazer 500 km por mês, eu chegava aproximadamente à segunda semana do mês já com elas cumpridas, então pensei, e que tal aumentar a parada para 750 km por mês? Acontece que mal entramos em outubro, e outubro entra como outubro tem que entrar, com chuva, com frio, com vento, e eu sinto-me já extremamente desmotivado, é que apesar de ter as ferramentas todas no rolo, e de perceber os benefícios que o rolo dão para quem quer ter uma forma física, eu pessoalmente, eu Pedro, não sou de todo fã do rolo, tenho tudo, inclusive é o conhecimento para eu ter uma boa condição física, assim eu ajudo as pessoas que treinam connosco, connosco projeto de aula, mas eu não sou fã, francamente não sou. Eu gosto de apanhar ar nas trombas, eu gosto de apanhar vento, eu só não gosto mesmo, é de apanhar chuva, como foi hoje o caso absolutamente perfeito. Depois, no que diz respeito também à roupa, para pedalar no inverno, isto nós não estamos no inverno, mas pedalar com mau tempo é extremamente caro, e caro e desconfortável, porque eu já experimentei largas dezenas de tipos de casaco ao longo da minha vida de ciclista, e uma coisa que eu percebi, não existe a roupa perfeita para o inverno. Enquanto com o frio tu metes mais uma camada, vais suando, e o suor vai passando as camadas, e uma ou outra vai te protegendo do frio, tu no inverno tens um problema comum, eu passo, tenho um bom casaco impermeável, vestido, hoje, nesta volta, só que acontece que a água não entra para dentro, mas depois o suor também não passa para fora, e tu confundes o que é estar molhado com estar molhado, porque tu suas, fica tudo ressoado lá dentro, e torna-se aqui verdadeiramente, um verdadeiro caldo verde, um verdadeiro caldo verde. Portanto, eu acho que esta minha métrica dos 750km talvez não tenham sido tão boa ideia quanto isso. E se calhar vou dar um passo atrás, se calhar estava a ter mais olhos do que barriga. Mas uma coisa importante quando nós estamos a construir uma forma física, é efetivamente nós termos métricas. Quando alguém vem ter connosco, seja comigo, seja com o Rafael, o médico acaba por ser muito semelhante, nós perguntamos à pessoa, objetivo, tens um objetivo para treinar? E depois é, tens tempo, tens tempo para treinar. E basicamente estas são as métricas, porque termos um objetivo é fundamental para mantermos o foco, e termos tempo é fundamental para cumprir os objetivos a que nós nos propomos, porque sem tempo também não conseguimos fazer grande coisa. Mas este dia, esta manhã, ainda nos ia reservar aqui uma pequena surpresa, que podia ter sido até uma surpresa desagradável. Mas continuo a seguir o vídeo, e desculpem o som, porque o som, até mesmo com a água que eu gosto de contar histórias pelo caminho, o som estava uma verdadeira caca no vídeo. Continuando, voltemos para o vídeo. Um gajo está encharcado, com um vento gelado de frente, gelado, gelado. Está hardcore hoje. Hoje está difícil. Tem dificuldade que nos tomemos mais fortes, pá. É, 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 sei. Ele andou muito naquele site de frase de pensador. O que é que ele saiu onde está a virar o barco? Ao contrário, ele está a tirar alguma medida a água? Não foi dizer que o barco sem virar o barco está um esbaratinho? Eu ia pensar que eles estavam a tentar virar o barco ao contrário, afinal quando eles estavam a tirar o homem, um homem dentro da água, pelo que eu pude perceber o homem foi tentar virar o barco, bom antes foi tentar que o barco não virasse e que eu ele próprio à água, com aquela quantidade de roupa é impossível nadares, é impossível flutuares e assim se são tragédias. Continuando, Afonso, Afonso, diz lá, tu trocavas a tua mota por umas antes destas, não te fazes esquisito. Era capaz, era capaz, era capaz, estão bem bonitas, isto é carbono verdadeiro ou é daqueles aliexpress. É um brincalhão, é um brincalhão. O que é que faz? Escolhe uma molhada de secas, vamos estragá-las. Também está a ser. Não, é isso que eu estou dizendo, é que nós estamos enxercados aqui com essas pés. O que eu vou eu? Não, 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 não. Vou tirar um monte de minhão. E aí, vamos lá. Então eu vou virar um trem, de coisa que não é fevere para estar ele, vai passar a gravar de assalda, às vezes, pelo menos que até a Seu interesse, vamos lá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal.